Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento. Alcance o resultado desejado. Acesse agora mesmo produzvideo.com. Produz vídeo. Calma aí, o vídeo já vai começar, você tem que assistir até o final. Vou dizer, esse vídeo tá incrível. Assista até o final e principalmente comente, porque o seu comentário é muito importante pra que a gente possa ter mais relevância aqui no YouTube. Vou deixar também pra você um presente, um link com uma hora de motivação pra você ouvir onde quiser e também todas as informações sobre o programa Metamorfose em 21 dias. Depois não diga que eu não te avisei, hein? O vídeo tá incrível. Confere aí. Eu quero fazer um alerta. Fale menos e faça mais. O mundo está precisando de pessoas de atitude. Será que você é uma delas? Ou será que você é mais um do time dos que falam, que fazem e não fazem nada? De pessoas que ficam dando discursos e tentando ensinar aquilo que elas mesmas ainda não colocam em prática. Este mundo está cheio. Estas pessoas não acrescentam nada na vida de ninguém. Não fazem a menor diferença no mundo. Eu não sei o que você quer para a sua vida. Se você quer ser apenas mais uma pessoa que muito fala e pouco faz, tudo bem. Pois cada um sabe de si. Mas se você quer ser realmente alguém que cause impacto dentro da sua família, do seu bairro, da sua comunidade ou até mesmo do seu país, está na hora de fechar a boca, arregaçar as mangas e trabalhar. Fale menos e faça mais. Eu costumo dizer que existem três tipos de pessoas. As que falam que vão fazer algo. As que falam mal daquelas que fazem. E aquelas que realmente fazem. Você precisa urgentemente fazer parte desse terceiro grupo, caso você ainda não esteja nele. É cansativo fazer parte ou mesmo ver outras pessoas que fazem parte dos grupos, dos que falam que vão fazer algo. Estas pessoas estão sempre com várias metas, vários objetivos, mas na realidade não passam apenas de sonhos. Pois não definiram onde querem chegar e o que realmente precisa ser feito dia a dia para alcançarem o que dizem querer. É aquele tipo de pessoa com a qual você conversa e ela sempre está envolvida em um novo projeto. Ou teve uma nova grande ideia que vai gerar milhões ou salvar a humanidade. Mas aí quando você a encontra novamente, já mudou de planos. Pois aqueles anteriores eram muito difíceis. Outras pessoas não colaboraram ou o governo não ajudou. Não faça isso. Não seja parte desse time de sonhadores. Outro time do qual você não deve fazer parte é o time dos que falam mal de quem faz. Sabe aquelas pessoas que sempre encontram um defeito em algo que está sendo realizado? Pois é, acho que estas são as piores. É aquele tipo de pessoa que você encontra aos montes das redes sociais. Aquelas pessoas que veem uma publicação falando que alguém conquistou algo importante e logo dizem coisas como Também? Mas nasceu em berço de ouro? Ah, assim fica fácil. Com os pais ajudando? Só pode ter roubado. Ou claro, está saindo com o chefe. Não tenho dúvida que você conhece pessoas assim. Só espero que você não seja uma dessas pessoas. Pois sinto muito lhe dizer isso. Mas esse é o time dos derrotados. O time dos recalcados. Você não precisa fazer parte desse time. Afinal de contas, ele parece ser o que mais cresce. Então, me ouça. Sugiro que você faça parte do time dos que falam pouco e fazem muito. Faça parte do time dos que realizam e depois mostram. E não dos que fazem planos, mas nunca os concretizam. Mude sua vida. Mude a vida das pessoas ao seu redor. Cause impacto positivo no mundo. Faça sua vida ter algum sentido. Faça valer a pena cada um dos seus dias. Faça parte do time do que pouco falam e muito fazem. Vale muito menos. E faça muito mais. Agradecer imensamente a você que acompanhou o vídeo até o final. E eu vou direto ao ponto, sem mimimi. Nando, mas o que é esse tal de M21 que você tanto fala no final dos vídeos? O Metamorfose em 21 dias é um programa de desenvolvimento comportamental que tem ajudado muitas pessoas a terem mais foco e saírem da zona de conforto. Através de 21 vídeos. 21 conceitos exclusivos que você não encontra aqui no canal motivacional. Você vai direto para uma plataforma online onde você vai acompanhar esses vídeos. A cada dia você vai receber um vídeo. E no final dos 21 dias eu tenho absoluta certeza que você irá mudar de vida. E o mais importante, se o programa não fizer sentido para você, mais uma vez, sem mimimi, nós iremos devolver o seu dinheiro. E qual é o investimento? Apenas R$197. Quantas vezes você já aplicou o seu dinheiro em coisas desnecessárias, gastou literalmente a sua grana, torrou a sua grana e não foi benéfico para o seu desenvolvimento? Quem me conhece sabe. Eu não iria fazer um programa para enganar pessoas. O programa Metamorfose em 21 dias tem ajudado muitas pessoas e o próximo pode ser você. Para que você possa adquirir, aqui na descrição desse vídeo tem um link. que se chama Comprar ou ainda você pode optar por clicar no link para saber mais. Adquira hoje mesmo Metamorfose em 21 dias, porque a nossa motivação é motivar você. e aí e aí e aí